Salve, galera do canal Raflamelo! Estamos de volta para mais um vídeo e vocês já sabem. Cole esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos vídeos pelos grupos de WhatsApp. Se você ainda não é inscrito, esse botão vermelho você se inscreve e ativa o sininho para receber as nossas notificações. Quer fazer parte do nosso canal no Telegram? É só baixar o aplicativo, o link está aí na descrição. Parabéns para você que passou um fim de semana fantástico. Você mesmo, torcedor do Flamengo, começou com a classificação do futebol feminino do Brasileirão e a classificação também do futebol masculino sub-20 do Mengão, que foi com tudo. O Isaquias Queiroz levou medalha de ouro na canoagem da Hungria. Parabéns aí, Isaquias Queiroz, é atleta do Mengão. O Flamengo que venceu e convenceu diante do Ceará pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, assumindo a liderança com um gol Puskas. Tem que mandar fazer um quadro para aquele gol do De Arrascaeta. Eu já vi esse gol do De Arrascaeta em vários ângulos, 599 vezes. Vou assistir de novo, é sempre bom ver essa imagem, né? O Flamengo que está com tudo, foi campeão do basquete sub-18, classificou para a final do segundo split do CBLOL 2019, tudo isso nesse fim de semana. O Flamengo que vai reeditar a final do primeiro split, vai enfrentar a INTZ no dia 7 de setembro aqui, na nossa casa, na nossa arena, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, Flamengo e INTZ, esse jogo que vale vaga para o Mundial. Tudo isso aconteceu aí nesse sábado, nesse domingo, então o torcedor está feliz, está muito animado e está confiante. Quero deixar bem claro que eu sou contra a famosa frase, segue o líder, vamos com o pé no chão, muita responsabilidade, muita seriedade, não entrar nesse clima de oba-oba, clima de já ganhou, um passo de cada vez, temos que curtir a liderança do Campeonato Brasileiro. Agora, essa frase aí de segue o líder, eu quero curtir na 38ª rodada, aí sim, é segue o líder, é vamos com tudo, rumo ao título, mas eu tenho certeza que o trabalho que a diretoria do Flamengo está fazendo, é um trabalho muito profissional, com o pé no chão. Quarta-feira, hora de virar a chave, hein? É o jogo principal do Flamengo em décadas, jogo importantíssimo contra o Inter de Porto Alegre. Eu converso muito com setoristas lá do Sul, que fazem a cobertura do Internacional, e converso também com o Lucas Collar, meu amigo, né? A gente conversa muito e eu estarei embarcando às 9h30 da noite para Porto Alegre, vou conversar, não sei se hoje ou amanhã com o Lucas Collar, quero gravar com ele lá, e ele está muito pessimista. Eu mandei para ele a seguinte informação, o Ediá foi reintegrado, deve encarar o Inter, depende aí do Jorge Jesus, nós vamos trazer toda essa informação em detalhes para vocês. E o Lucas, ele está muito pessimista, disse que já era, o Flamengo já ganhou, não tem como o Inter reverter, porque o Flamengo faz gol todo jogo, eu falei para ele assim, Lucas, eu já vi tudo no futebol, então é pé no chão, não tem nada decidido, estou indo, sim, para Porto Alegre, muito confiante, só que será a batalha do Beira Rio, não tem nada decidido, não é fácil encarar o Inter de Porto Alegre lá, estádio lotado, os torcedores do Flamengo também vão comparecer, eu vou ficar no meio da torcida lá no Beira Rio para buscar essa classificação, e o Jorge Jesus, ele classificando o Flamengo para a semifinal, ele já entra para a história do clube de regatas do Flamengo, poucos torcedores, poucos treinadores, perdão, conseguiram essa façanha de levar o time do Flamengo à semifinal da Comebol Libertadores da América, isso não acontece há 35 anos, eu não era nascido, muitos torcedores que me acompanham aqui no canal Rafa Flamengo, também não eram nascidos. Bom, informação trazida em primeira mão pelo repórter Eric Faria, da Rede Globo, confirmado pelo GE, Globosport.com, reviravolta, no caso Cuediá, o jogador está sendo reintegrado ao elenco, o elenco do Flamengo, que chegou agora há pouco em via mão, vai ficar concentrado, o elenco vai ficar blindado até o dia do jogo, o Flamengo está treinando agora, 4 horas da tarde, já vai ser o primeiro treinamento no Sul, o Cuediá já embarcou para Porto Alegre, o jornalista e repórter Caê Mota, do Globosport.com, estava no aeroporto, viu o Cuediá passar com o cara de poucos amigos, boné para trás e não estava com a camisa do Flamengo. Se vai jogar, são outros 500, vai depender de Jorge Jesus. Jorge Jesus que ontem mandou a letra para o Cuediá, falou o seguinte, abre aspas para o treinador português do Flamengo, se alguém aqui pensa que está à frente do Flamengo, vai ter problemas. Ele continuou dizendo sobre o Cuediá, foi uma decisão da direção, ele se recusou a viajar para a Fortaleza, é uma situação que não compete a ele, Jorge Jesus. São outros interesses que têm que ser analisados. O que eu digo é que quando alguém pensa em se colocar acima do clube, à frente do símbolo, aí, amigo, cai do cavalo, e aí, eu espero que o Cuediá tenha aprendido com esse erro, né? O torcedor ainda não perdoou o que o Cuediá fez, né? Não pensou nos companheiros, pediu para não viajar, está com problema pessoal, está, mas a culpa foi toda dele, né? Se ele não tivesse se enrolado, eu aqui não falo da vida pessoal de nenhum jogador, o que o cara faz é problema dele. Agora, quando fere, arranha a imagem do clube, deixa o restante do elenco na mão, aí, amigo, eu já falei tudo o que eu pensava sobre o Cuediá. Eu quero deixar aqui uma votação para o torcedor rubro-negro, que sempre me acompanha, acompanha os vídeos, você que é muito, Flamengo, você escalaria o Cuediá ou manteria o jogador no banco? É uma decisão que passa somente pelo Jorge Jesus. Hoje, nós podemos dizer que temos treinador, e temos um treinador vivido, quase 30 anos no mundo do futebol, super profissional, é um cara que conhece muito a personalidade de cada atleta, né? Conhece, elogiou muito aí o De Arrascaeta pelo gol, falou que é o gol mais bonito aí desse ano, do próximo, vai ser aí certamente o gol Puskas, e acabou falando aí sobre o Cuediá. Por essa coletiva do Jorge Jesus, o Cuediá vai ser banco, mas vai depender, né? Ele já foi reintegrado, vai treinar lá, ainda tem amanhã, para treinar com os companheiros de elenco, vai, é preciso saber como está a cabeça do Cuediá, porque é um jogo muito importante, e essa situação do Cuediá não pode ser colocada no mesmo nível do jogo, Flamengo Internacional, é o jogo mais importante, não tem outro papo, outro assunto, para ficar falando nesse momento tão importante. O que eu quero dizer aqui é que aquela diretoria, né, que deixava o jogador tomar conta da situação, o jogador batia o pé aquilo ali, acabou. Os profissionais que lá estão no Flamengo são gelo no sangue. Essa decisão do afastamento do Cuediá passou diretamente pelo vice de futebol, Marcos Braz. Marcos Braz afastou o Cuediá, e conversaram hoje para tentar reintegrar, pediram para o Cuediá viajar, e ele aceitou, e a qualquer momento vai chegar lá no Rio Grande do Sul, em Viamão. Então, essas são as informações, não é uma informação, é uma opinião, eu acho que o Cuediá, depois dessa partida contra o Internacional, poderá ser negociado com o Aulilau. Essa negociação está parada, não temos atualizações sobre se o Cuediá vai para o Aulilau, se o Cuediá vai ficar no Flamengo até dezembro. Então, muita coisa pode acontecer. Então, torcedor, já deixa aí nos comentários, você colocaria o Cuediá? Eu já falo de antemão, eu não colocaria o Cuediá. O meu time, para encarar o Inter de Porto Alegre, Diego Alves no gol, Rafinha na lateral direita, dupla de zaga sem invenção, Pablo Mari, Rodrigo Caio, Felipe Luiz na lateral esquerda. No meio campo, Pires da Mota, que jogou muito contra o Ceará, carimbou a titularidade, eu utilizaria o Gerson na posição do Ilharão, que não vai jogar, recebeu o terceiro cartão amarelo, e aí eu completava o meio campo com Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol lá na frente. Bom, mas eu não sou o treinador, estou aqui só para passar as informações do Flamengo, então muita coisa pode acontecer. A partir de amanhã, eu vou acompanhar lá em loco o Megão e trago outras informações aqui para o torcedor rubro-negro. Uma última informação aqui, que o Havaí encaminhou a venda do mando de campo, do jogo que terá com o Flamengo depois do Palmeiras. O Flamengo enfrenta o Palmeiras no próximo domingo, dia 1º de setembro, e aí no dia 7 de setembro, Flamengo e Havaí. O mando é do Havaí, ele faz o que ele quiser. E o presidente está aí vendendo por 1 milhão e 800 mil reais esse mando, né? E aí é provável que esse jogo aconteça no Mané Garrincha, em Brasília. E aí o torcedor rubro-negro pode falar, bom, vamos jogar em casa então. Qualquer estádio do Brasil, o Flamengo está jogando em casa. Foi assim no último jogo contra o Vasco, lá no Mané Garrincha, recorde de público, só que o mando era do Vasco. Então, atenção aí a galera de Brasília, Goiás, galera que está perto aí do Mané Garrincha. Se confirmado, vamos lotar nesse jogo contra o Havaí. É o penúltimo jogo do primeiro turno. A gente encerra o primeiro turno contra o Santos. São três jogos aí decisivos contra Palmeiras, Havaí e Santos. Deixa eu mandar um abraço aqui, os parabéns para o Léo Silva, de Campo Grande. Ele mandou um vídeo aqui para o quadro Fala Torcedor, mas as coisas no Flamengo acontecem assim, com rapidez. E aí, está salve aí, estou te mandando salve aí, os parabéns do meu amigo Léo Silva, de Campo Grande. Manda um abraço para todos os inscritos do canal Raflamelo, seja no Rio, no Brasil ou no mundo. Valeu? Um abraço. Quarta-feira vai ter a festividade aí da Fla RS, é o encontro, os consulados do Flamengo espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Estou partindo, vou com tudo para a boa. Porto Alegre, vamos com tudo, buscar essa classificação com o pé no chão e muita seriedade. Um abraço a todos, saudações rubro-negras, isso aqui é Raflamelo. Tchau. Tchau.